Fala galera, Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, galera, tá na hora de mostrar a minha nova moto aqui pra vocês, que eu comprei agora. Tipo, realmente, a moto chegou, faz pouco tempo, e é o seguinte, galera. Eu comprei uma moto diferente de todas, tá ligado? Eu comprei uma moto pra viajar, pra quem não sabe, eu vou fazer uma grande viagem pro Chile. E eu vou comprar uma moto específica pra isso. E, mano, sem mais enrolação, essa é a minha moto nova. Tchau, tchau. E aí, rapaziada, essa daqui é a minha moto nova, uma BMW, essa daqui, ó, vem aqui, ó. Filma aqui, mano. Uma BMW R1250 HP, tá ligado? É mais top que... É mais top da linha, né? É, acho que é. Eu não me entendo muito bem, tá ligado? Minha primeira moto BMW que eu comprei. Você pode ver, mano, que toda a temática da moto, a moto Big Trail, ela foi feita pra uma viagem longa, tá ligado? Eu vou explicar já os detalhes dela. Mas, mano, é uma moto com bastante torque, né, mano? Ela é 1250 cilindrada. Essa moto aqui, ela é 2020, galera. O que me chamou atenção, mano, foi essa roda aqui, roda linda, mano, da BMW, raiada. É, esse disco gigante. Esse motorzão, tá ligado? Esse motor, ele sai pra fora, tá ligado? É um motor boxer, eu acho. Se eu estiver falando da esteja, vocês me corrijam aqui, ó. É um motor que sai pra fora. Essa suspensão, ó, invertida. E ainda tem uma suspensão ali no meio, tá vendo? São três suspensão pra frente da moto. Então, será que a moto é ou não é, tipo, confortável, tá ligado? Um escapizão original, mas você já sabe que eu vou meter um escape esportivo aqui. Já, mano, já vai lá no Insta da GESCAP. GESCAP? Mário da GESCAP, manda o escape pra mim. Você sabe que eu só uso o GESCAP aqui nas minhas motos. Esse quadro, mano, tipo, todo cheio de furo. Eu acho muito louco. Um quadro branco que combinou com os traços da moto. Tá ligado? E agora, vou te fazer um bagulho que eu achei mais louco nessa moto. Acha a corrente dessa moto. Vai. Cadê a corrente? Ele é... Como fala o nome? Ela não tem corrente. Ela é cartão. É, esse tanque é enorme. Por mais que ela não é Adventure, que o tanque da Adventure é maior, ela tem um tanque muito grande, se eu não me engano, é 20 litros ou 22 litros. Esse painel eu tirei uma brisa, mano. Painel TFT. Um, mano, várias... Tipo, eu posso entrar aqui, ó, no sistema da moto, tá ligado? Olha isso aqui, ó. E tem várias coisas. Tem como colocar música, telefone... É, porque daí, se eu comprar aquele capacete com intercomunicador, tá ligado? Já vou falar pra eles dois me arrumar um. Você aqui também, muito massa. E o melhor de tudo, mano, a chave dela é de presença igual de carro, ó. Cara, espero que vocês tenham curtido a minha moto nova. Quem acertou antes de eu comprar, mano, parabéns pra vocês. Tamo junto demais. E é isso, agora bora mostrar pros meus amigos. Ih, mano, da hora. Então, bora, valeu, nóis. E bora pegar a reação dos meus amigos. Uh, ui. Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom dia que tá acompanhando o canal. Sabe que hoje eu postei o vídeo que eu comprei a minha nova moto, uma BMW R150HP 2020. Aí tem nome, hein? E agora eu acho que um dos mais legais, que eu gosto, pelo menos dos meus vídeos, é a reação dos meus amigos. Então, Bruno, é o seguinte, vamos opcionar. Me explica. Vou deixar aqui em cima de uma Porsche. Ó, é o seguinte, eu vou descer com ela lá. Tá. Acabou pra na cabeça. Você junta tudo a galera lá. Quando você dá ok, eu já vou lá e eu tô aqui escondido. Tá bom. Então, beleza, junta lá a galera e vamos pegar a reação deles. Galera, reunir todo mundo aqui porque o Renato Gás tem que comprar uma moto nova. É sério mesmo. E ele tá chegando aí daqui a pouco. Olha lá, ele sentou. Não, não é um carro não. Tem um carro vindo, mas não é não. É o Maikola, o Maikola. Mas, o Renato, outra moto. Eu acho que ele vai com a 160. Para lá, para lá, para lá. Ah, é o meu carro. Esse é o meu botão. Tá, tá, mano. É aí, 200, Zé. Agora você tá montado, meu parquinho. Cheguei de robozão, molecada. Já faltou um Luzona. O oficial botece, 120, canta? Agora é oficial badá mesmo, agora. Badá da favela. Badá da favela. Olha, mano. Olha a minha moto nova aí, rapaziada. Olha o tamanho disso aqui saindo para fora da moto. É muito grande esse motor, cara. Não é motor aqui, não. É o que, Zé? É a empregagem. Deu o filtro. 1.300 o motor. Você acertou no final, velho. Final aí, roda dourada. Olha o tamanho disso, cara. Music keeps me On a hold You got the feeling The music keeps me singing You got the feeling